Uma folha qualquer desejo Amiga! Diz! A Cigar! Proibido! A Cigar! Pagar-se-lhes para o resto Os juros de principal A família nunca empresta Nunca dá por isso, mas junta No verão, em qualidade Ouça-se no mesmo instante Tamanho como o repor Ser o doutor não das dúvidas Mas o médico perfeito Dez poetas lhe pedia Para liberar-te-lhe Para um ar Vou com a mão A intensa curva Ao de som Vou com ela Viajando ao ar E pequim ou cristão Pinto um bar na terra Lá branco tá brigando É tanto céu e mar Um beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo Um lindo avião Voz em granado Tudo em faltar Colorido Com suas luzes Apiscado Basta imaginar E ele está partindo Seremos indo E se a gente quiser Ele vai pousar E se a gente quiser A gente quiser Se a gente quiser